Vixe, mano, o maluco não tem bigode, mas a barba é da hora, véi. Nossa, e esse barbeiro aí? Poucas delas navalhadas, cê é louco? Não precisava fazer não, irmão. A barba tá da hora, tá ressecada. Tá ressecada, mas aí é só você cuidar dela, mano. Ô, cê praticar autocuidado, véi, rapidinho cê tava com a barba hidratadinha, cê conseguia modelar, deixar da hora, aí agora cê gastou mó tempo, tá ligado? Com certeza que cê não cuidava dela, então coçou pra caramba, foi persistente, e agora que ela tá começando a ficar legal, cê vai tirar, mano. Ô, eu não entendo uns caras desses, tá ligado? Ô, conheço mó galera, mano, que queria ter barba, os malucos não tem um fiapo, tá ligado? Quando vê uns vídeos desses, até chora, cê não tá chorando, irmão? Cê que não tem barba vendo esse vídeo? E o maluco, mano, vai ficar com mó cara de novão, tá ligado? Cê é louco? Eu ia falar, deixa pelo menos o bigode, mas o maluco não tem, mano. Nossa, olha isso, véi, mano. Mano, dava pra deixar da hora, tá ligado? Barbudo e cabeludo, mano. Ô, e o maluco vai tirar. Ah, credo, zoado, hein, mano.